Let's go! A presa, a presa, a presa, a técnico think Agora que cara de pau Agora quer dar moral Deixa meu quintal Deixa o papo de casal Só depois do carnaval Foi só a hora de sentar Foi só a hora de ficar 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 Foi só a piquinha Foi só a hora de ficar É dar meu corpo VamosCampoDecido Tá querendo É seu tempo É dar meu corpo VamosCampoDecido Tá querendo Vou atrás Após onicas, eu sei que eu vou jogar, tá jogada, canto até você sair. Após o meist eu vou jogar, tá jogada, canto até você sair. Eu vou jogar, né? A CIDADE NO BRASIL